Por que nóis é braba te chama pra treta E o xa que nóis dá é pra que não se esqueça Mas se eu te pegar com outra por aí Eu rasgo ela na bala e vou te trair Prepara tua cabeça, eu tô naquele pique Eu vou te dar um presente, uma coroa de chifre Prepara tua cabeça, tô naquele pique Vou te dar um presente, uma coroa de chifre Prepara tua cabeça, eu tô naquele pique Vou te dar um presente, uma coroa de chifre Porque nóis é braba te chama pra treta E o xa que nóis dá é pra que não se esqueça Mas se eu te pegar com outra por aí Eu rasgo ela na bala e vou te trair Prepara tua cabeça, eu tô naquele pique Eu vou te dar um presente, uma coroa de chifre Prepara tua cabeça, eu tô naquele pique Vou te dar um presente, uma coroa de chifre Prepara tua cabeça, eu tô naquele pique Vou te dar um presente, uma coroa de chifre Prepara tua cabeça, eu tô naquele pique Prepara tua cabeça, eu tô naquele pique Obrigado.